Fala galera beleza? Meu nome é Elsie e seja muito bem vindo ao meu canal Tentei se irritar porque o garoto era muito humilde No fim a gente ganhou, quer dizer eu ganhei porque ele morreu né? Mas ganhamos né? Espero que vocês gostem Se inscreva no canal ai se não for inscrito É isso e bora pro vídeo Eu tenho 1.300 ebucks, eu até te dava Se eu me der skin eu vou ficar muito feliz mano Eu viro que eu senti vontade de te dar skin É então o que que você faz? Não quero não Eu te dou ué Mas você não tem skin Não não tenho ué Você não ta em conta secundária Que conta secundária que nada ué Ta nível 1 ta ligado Eu te dou skin Se não chegar uma dancinha de que é De 500 eu ainda consigo te dar Vou morrer vou morrer Vai não você tem a bruma Ai mano você tem a bruma A gente tem que ganhar essa Não tem como perder O skin não da habilidade Ta sim mano Nada a ver O cara pode ter Meu amigo disse que skin da habilidade sim É mentira Ah não mano Como é que um amigo vai mentir pra mim Meu melhor amigo Mas ele ta mentindo Se você quiser pode pesquisar Quem me falou foi o Davi rei dos prime E pislante O que que eu quis ai? Rei dos prime e pislante Você vai chá Beleza Mano Mano eu acho que vou ser youtuber Você ta mentindo Não eu juro que eu não sou A pistola Mano eu já vi a sua voz mano Comecei a jogar agora ta ligado Aham Primeira partida nesse jogo Caramba Olha que eu tenho 12 anos Olha que eu tenho 12 anos A mesma idade que eu Joga bem Que liga Chega aqui Chega aqui Aprendi agora Pra ver se foi podes de grupo Que eu sei que eu vi ali Não foi pra Sei lá quando foi Saiu do áudio de jogo Ah sei lá minha mãe tava aqui também E aí A ver Ah ela vou tomar Aí Aham Oh, 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 oh Música E aí galera, muito obrigado a todo mundo que assiste até aqui Se você chegou no final, comenta Sei lá Comenta, me deixe de short Que eu vou saber que você chegou até o final, é isso É isso, falou e até a próxima Fui